Eu, Rosália Sinibaldi, filha das rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquínia. Neste vídeo eu trago para você alguns relatos da história de Santa Rosália, uma nobre virgem que viveu como eremita do século XII, muito venerada em toda Sicília e também em Palermo, na Itália, cidade da qual ela é também padroeira. Seu nome em latim significa Grinalda de Rosas. Rosália Sinibaldi viveu um período muito feliz de renovação católica que aconteceu ali na Sicília após a expulsão dos árabes, eles que haviam permanecido na região entre os anos 827 a 1072. Foi possível então a difusão dos mosteiros basilianos e beneditinos. E naquela atmosfera de fervor religioso se inseriu a vocação eremítica desta santa. Rosália nasceu no ano 1125 em Palermo, na Sicília, e era filha de Sinibaldo, um rico Senhor de Quisquínia e das Rosas, na província de Agrigento, então chamada de Gigente. E sua mãe chamava-se Maria Guiscarda, e essa senhora era sobrinha do rei Normando Rogério II. Ela pertencia a uma nobre família normanda descendente de Carlos Magno. Rosália foi educada na corte e por causa de sua beleza e bondade tornou-se dama de honra da rainha Margarida de Navarra e era esposa do rei Guilherme I da Sicília. A rainha gostava muito da companhia amável e generosa da menina, mas a jovem não se sentia atraída pela vida da corte. Seu coração ansiava pela vida monástica. E levando apenas um crucifixo, certo dia Rosália abandonou de vez o seu lar e o Palácio Real e se refugiou numa gruta que ficava ali próximo do convento dos Beneditinos. E ali a jovem podia dedicar-se à sua vida de oração e também às mortificações, e mesmo isolada de tudo e de todos, ela podia receber orientação espiritual e seguir as suas funções litúrgicas. Mais tarde, a jovem ermitã se transferiu para uma gruta no alto do Monte Pelegrino, que foi uma doação da sua amiga rainha Margarida. Ali já existia uma pequena capela bizantina e nos arredores tinha também outro convento de Beneditinos. Eles acompanharam, testemunharam e documentaram a vida eremítica de Rosália, que viveu em oração, solidão e penitência. Atraídos pela fama de santidade da ermitã, muitas pessoas daquele povoado subiam ao monte para a vila. Rosália faleceu no dia 4 de setembro de 1160, na sua gruta no Monte Pelegrino, em Palermo. No início do ano de 1600, o seu culto havia caído quase no esquecimento, mesmo sendo ela ainda muito venerada. No Monte Pelegrino, em grutas vizinhas a que ela havia morado, alguns ermitões viviam e eram também conhecidos como os solitários de Santa Rosália. Em 26 de maio de 1624, Jerônima Gato, era uma doente terminal, ela viu em sonho uma jovem vestida de branco que lhe prometia a cura se ela fosse ao Monte Pelegrino para agradecê-la. Jerônima, então, ardendo de febre, foi ao monte, acompanhada de mais duas amigas. Após beber a água que escorria da gruta, ela se sentiu curada e caiu em um torpor repousante. A jovem de branco que tinha aparecido no sonho, ela apareceu novamente e disse que se chamava Santa Rosália e indicou o local onde estavam sepultadas as suas relíquias. E esse fato foi referido aos frades franciscanos do convento vizinho, cujo superior deles, São Benedito, já havia tentado encontrar as relíquias sem sucesso. Eles, então, retomaram as buscas e no dia 15 de julho de 1624, encontraram a quatro metros de profundidade uma urna de cristal de rochas de seis palmos de comprimento por três de largura e dentro dessa urna estavam aderidos vários ossos. Levada para a cidade, essa urna foi examinada por teólogos e médicos que chegaram à conclusão de que os ossos podiam pertencer a mais de uma pessoa. Não convencido com isso, uma segunda comissão foi nomeada pelo cardeal a ser bispo de Palermo, Dianetino Dória, e uma terrível epidemia, naquele momento, graçou na cidade de Palermo, fazendo milhares de vítimas. O cardeal, então, reuniu na catedral o povo e também várias autoridades e todos juntos pediram a ajuda de Nossa Senhora da Conceição, fazendo o voto de defender o privilégio da Imaculada Conceição de Maria. Esse era um grande debate na igreja naquele momento. E também fizeram o voto de declarar Santa Rosália padroeira principal de Palermo, venerando suas relíquias quando elas fossem reconhecidas. Após essa promessa, conta a história que a epidemia cessou. Em 25 de agosto de 1624, 40 dias após a descoberta dos ossos, dois pedreiros estavam ali trabalhando no convento dos dominicanos de Santo Estevão de Quisquinha, quando eles acharam numa gruta uma inscrição latina muito antiga que dizia Eu, Rosália Sinibaldi, filha das rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquinha. Após esse fato, um santuário foi edificado na gruta, onde seus restos mortais foram encontrados. E no dia 11 de fevereiro de 1625, uma comissão científica comprovou a autenticidade das relíquias e da inscrição também. E em 1630, o Papa Rubano VIII, ele incluiu as duas datas no martirológico romano. Estes fatos reacenderam o culto à Santa Rosália. Santa Rosália é festejada, portanto, a 15 de julho, que foi a data que suas relíquias foram encontradas, e também em 4 de setembro, que é a data do seu falecimento. Anualmente acontece em Palermo, na noite de 14 para 15 de julho, uma grande festa religiosa denominada Festino de Santa Rosália. A procissão das relíquias da Santa, de pompa extraordinária, percorre também todas as ruas da cidade, entre orações, cânticos e aclamações. E a cada ano, no dia 4 de setembro, renova-se a tradição de caminhar com os pés descalços, de Palermo até o Monte Pelegrino. A urna contendo os restos mortais de Santa Rosália pode ser venerada até hoje no Duomo de Palermo. Os principais atributos de Santa Rosália são a coroa de rosas, em alusão ao seu nome, e um crucifixo e uma caveira por causa de sua acese. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.